Oi gente, eu sou o Caju e eu sou o Castanha Amigo não provoca, amigo não faça queimadas Porque a sua vida pode ficar embolada Se você fizer queimadas vai ser uma confusão O fogo danifica as linhas de transmissão E pode faltar energia pra toda a população Se faltar a energia sua vida fica mal Você fica sem trabalho, sem escola e hospital Só por causa das queimadas feitas no canabial Quem faz queimadas perto das torres de transmissão Fica com a vida embolada GESP, governo federal Brasil, um país de...